Que tal um delicioso estrogonofe de carne para diversificar o menu? Então anote aí o que você vai precisar. Uma peça de filé mignon cortado em tiras finas, dois dentes de alho amassados, uma colher de sopa de manteiga, uma cebola grande, 250 gramas de cogumelos, uma lata de creme de leite, duas colheres de sopa de tomate, uma colher de sopa de mostarda, uma colher de sopa de ketchup, uma colher de sopa de molho inglês, um cálice de conhaque e uma colher de chá de amido de milho. Para começar, eu vou temperar a carne com sal e pimenta e vou reservar até a hora dela ir para a panela. Vou misturar também o amido de milho com o creme de leite, para dar uma liga bem legal. E também vou reservar. Para dar início ao preparo, eu já vou fazendo o refogado de cebola e alho, tudo isso na manteiga. Coloco, obviamente, um fiozinho também de azeite, que é para não oxidar a manteiga. Quando estiver assim, bem douradinho, o alho e a cebola, aí é hora de entrar com a carne. Mexendo, mexendo sem parar, e a gente deixa refogar por uns 5 minutos. Prontinho! Olha só, a carne já até mudou um pouco de cor, está selada, está perfeita. Então, a gente acrescenta o molho de tomate, a mostarda, o molho inglês, o ketchup, o conhaque, e vamos deixar apurar por mais 5 minutos. Chegou a hora de juntarmos o creme de leite, já misturado com o amido de milho. A gente vai mexer bem e esperar apurar um pouquinho por 5 minutos, aproximadamente. Agora é só colocar o champignon, mexer mais um pouquinho, e voilá! Nossa! A cor está perfeita, a textura da carne, então, nem se fala, e o sabor. Vamos provar? Vamos provar? Vamos provar? Montei meu prato com arrozinho branco, batata soté, que são os acompanhamentos clássicos do estrogonofe. E vou ficar aqui me deliciando. Foi um prazer ter a sua companhia. Um beijo e até breve! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti